Esse aqui é o vaga, gente, mas eu não me preocupava em melhorar ela. Aqui você está fortalecendo o diafragma, que é o músculo que controla a sua respiração de fato. O sistema gastrointestinal funcionando corretamente vai favorecer muito em manter a minha cintura. Hoje vamos dar dicas de como afinar a cintura e ter esse controle. Salve, galera do Integral TV. Aqui quem fala é o Gabriel Zancanelli, atleta class físico profissional. Hoje estou com o meu parceiro aqui, Vitinho. Mostra também o Fisic. E o Chaves na área. Rapaziada, hoje vamos dar dicas de como afinar a cintura e ter esse controle. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para dar sua moral para a gente. Vitinho, começa com as dicas aí para a gente. Vitinho, gente, ele é nutricionista também, que não sabe além de atleta. Muito bom. Dá essas dicas para a gente aí de nutrição, para controle de abdominal, de linha de cintura. Bom, galera, a gente sabe principalmente que o controle abdominal provém do bom sistema digestivo. Isso é inevitável, não tem para onde correr. É onde passa toda a nossa alimentação, toda a nossa comida. Então, ter um sistema digestivo controlado, um sistema gastrointestinal funcionando corretamente, vai favorecer muito e manter a linha de cintura. Então, a primeira dica que eu vou deixar aqui é uma dica muito simples, que a gente já faz, né? Muitos atletas fazem. Fracionamento da dieta. Às vezes a gente precisa comer muito e não dá para comer muito três vezes ao dia, mas dá para comer reduzido seis vezes por dia, por exemplo. E isso você já consegue ter um controle melhor do abdômen, evita uma dilatação estomacal, né? Então, fracionar a dieta seria a primeira dica. Galera, dica dois. Mas identifique se você tem alguma intolerância, seja ela glúten, lactose, proteína do ovo, proteína da carne, que algumas pessoas chegam a ter. Então, por exemplo, eu como atleta, eu tenho uma leve intolerância, ou seja, intolerância oncogenética à lactose. Eu dou a opção por isotriple zero. Ou seja, proteína isolada de alto valor biológico. Ela tem uma rápida absorção comparada à proteína concentrada. Eu sempre uso ela. Uso a concentrada de fato em alguns momentos, quando eu estou comendo um pouco mais livre, coisa desse tipo. Como agora, por exemplo, que eu não estou em pré-contest. Mas quando eu estou em pré-contest, é isolada na veia, porque tanto para controlar a questão de flatulência, que a intolerância à lactose vai me causar, como também pelo valor biológico da isolada, que é mais, ela é livre de glúten, de lactose, é de fato apenas a proteína aqui. Então, às vezes, a cintura está sendo prejudicada por essa dilatação por conta da proteína. Até da lactose que contém a proteína. O que acontece? Às vezes, pelo fato de você não produzir tantas enzimas para digerir aquele determinado macronutriente, vai fazer com que seu corpo trabalhe um pouco mais, da forma bruta, simplista de falar, trabalhe um pouco mais nesse trabalho que ele faz em excesso, vai produzir gases, que é justamente a flatulência. Uma coisa que pode ajudar é o uso de enzimas digestivas, que inclusive eu faço uso também, tanto para controlar a questão da linha de abdômen, e produzir mais as enzimas responsáveis pela produção da hidrólise de cada macronutriente. Então, por exemplo, como é que tu faz? Eu fui descobrir que eu tinha uma certa intolerância à lactose faz pouco tempo. Eu sempre usei o whey concentrado, o whey 3w e tudo, e eu percebi que eu usava ele pós-treino e me sentia cheio, sabe? Ficava com dificuldade de fazer a próxima refeição, sempre estou muito estufado. E, cara, comecei a fazer o uso de isolado e hidronizado, isso melhorou bastante, cara. Então é uma dica muito importante também, rapaz. Enzima digestiva, nesse meu último off, eu não estava fazendo uso de enzima digestiva. E além do controle abdominal estar prejudicado, o meu físico não evoluía. Porque, assim, parece que eu não estava fazendo a absorção dos nutrientes bebidas, entendeu? Então, quando eu entrei com o uso de enzima digestiva, cara, meu off começou a voar. Eu gosto de usar as enzimas digestivas quando eu tenho alguma refeição com um pouco maior de quantidade, com quantidade um pouco maior. Ou que, de fato, tenha um pouco mais de lactose, por exemplo. E aí, como eu não produzo tanta lactase, eu adiciono as enzimas. A dica 3, como o Gabriel, por exemplo, deu o exemplo dele que ele sentia uma má absorção no pós-treino, talvez pudesse ser uma vilosidade intestinal que não estava tão recuperada. A glutamina, mano, ela ajuda muito, muito nisso. Melhora a vilosidade intestinal, ou seja, as células dos enterócitos, que são as células do nosso intestino, ela capta muito rápido a glutamina. E no estado de jejum, por exemplo, é favorável, porque é como eu uso. Eu uso minha glutamina em jejum, mano, fica perfeito. Inclusive, melhora na capacidade do vácuo. Eu acho que vocês que já tentaram fazer vácuo, por exemplo, porque será que já estou adiantando, vai ser uma das dicas, da causa uma dor na parede abdominal. Às vezes, é justamente a vilosidade intestinal, ou seja, do seu estômago, não está tão fortalecida. E às vezes a glutamina atua melhorando essa capacidade. Você usa ela só pela manhã? Eu uso só pela manhã, é um short diário, quantidade boa quando eu estou em jejum, que é o que eu mais soubesse. Também uso ela pela manhã. Junto com os aminoácidos, é a 9, para dar um saborzinho, junto com a betalamina e... O limão? Sabor limão. Eu uso todos os dias... Não sei se é legal falar também de uma dica, e se você puder me ajudar, que é o vinagre de maçã orgânica. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Que isso foi uma dica do monstro Thiago Lins, que ele fez até uma live no seu Instagram, falando sobre o vinagre de maçã orgânica, que, cara, ajudou muito o meu estômago. Demais. Então, lembrei aqui agora, que mais uma dica para vocês é isso. Se não sabe, pesquisa um pouco sobre o vinagre de maçã orgânico. Tem que ser orgânico. Eu tinha comprado errado, ele mandou o canal para o orgânico, mas ajuda bastante, cara. Então, eu uso ele junto com a batalina de mão e jejum. Vou começar a salsar. Foi sensacional. Vai até dar um estrangeiro mesmo. Galera, quarta dica. Para ter um bom funcionamento intestinal, de fato, precisa ter uma simbiose intestinal. E o que é isso? Seria o consumo de fibras e probióticos. Os dois em conjunto, né? Probióticos são as bactérias saudáveis do nosso intestino, que formam a nossa microbiota. E a fibra seria uma espécie, né? A grosso modo, de alimento para essas bactérias saudáveis. Por exemplo, nós que somos atletas que consumimos muitas proteínas, às vezes a nossa digestão torna-se um pouco mais lenta, devido à incapacidade, talvez, das nossas bactérias, consumirem, digerirem aquela proteína em excesso. Então, ter uma boa simbiose intestinal, né? Junto da fibra com o probiótico, vai melhorar tanto o nosso controle abdominal, vai ditar as vacuências e a capacidade digestiva, principalmente das proteínas, que são o que mais passa tempo para ser digerida no nosso organismo. Por exemplo, eu faço uso de probiótico pela manhã. Gabriel, tu usa probiótico? Eu uso probiótico também pela manhã, no jejum. E também uso de fibra, outros devem conhecer, que é o psyllium. Eu acho bem bacana dar isso como dica para a galera, que o psyllium, ele... uma fibra, né? Quando a pessoa tem o intestino preso, ele ajuda muito a regular isso, né? Quando você já tem o intestino funcionando normal, ele também vai ser útil para você, né? Ajuda a formar o bolo fecal e ficar muito mais controlado. Então, também, mais uma dica aí. Ou seja, a melhora do trânsito intestinal vai ser favorecida através do uso de fibras. Observação. Usou fibra, bebe água, pelo amor de Deus. O corpo precisa de água para produzir o trânsito intestinal. Imagina ali, teu bolo fecal está preso devido à falta de água. Você comeu mais fibra. Por exemplo, usou piscina, por exemplo, e não bebeu água. Mano, vai ficar preso. Vai se inventar. Vai ficar duro. O piscina, se você coloca água nele, ele enche com a água. Então, você tem que beber muita água, inclusive. Vamos lá, galera. Agora, depois das dicas nutricionais do Vitinho, falar um pouco de dicas físicas, visual, né? O que vamos trazer para o físico, porque o visual aparece em uma cintura mais fina. Na minha última competição, eu não me importava tanto com linha de cintura. Isso é uma vergonha para mim, pois sou um classic physique. E o físico em X é muito importante. Eu sou um cara que tem um quadril bem estreito, então isso favorece a minha linha de cintura. Mas eu não me preocupava em melhorar ela. E o que entramos no consenso para melhorar ainda mais essa linha de cintura? A largura dos meus ombros, a minha expansão de dorsal, que traria um aspecto mais fino para a minha cintura. Exercícios como puxador, pull down, vão trazer mais expansão para o seu dorsal. Exercícios como remada, terra, e isso mais espessura. Então vamos falar de largura agora. Pull down, puxador frente, isso, barra fixa, isso tudo vai te ajudar bastante a ter ombros mais largos, dorsal mais larga, e com isso, a aparência da cintura mais fina, visual. Certo? Certo. Postura também. Postura. Uma coisa importante. Você construiu o seu físico, e aí não adianta você ter, por exemplo, um físico bem construído, e não ter uma postura vigorosa. Para mostrar esse físico. de cara que não está cansado, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu vou ficar aqui, e você vai tentar observar. Que é uma postura de um cara que talvez esteja cansado. Derrotado. É, vamos lá. Vamos usar a linguagem derrotado. Estufa o peito, torçal controlada, automaticamente, postura. Ou seja, é importante, além de você fazer a sua construção, como o Gabriel deu o zíper, ter uma boa postura para controlar. A gente vê muitos caras que trabalham, pô, vou lá fazer 300 quilos no supino, e de repente está com o peito bem encurtado, bem encurtado, e fica aqui assim. Uma postura, às vezes, o cara tem até uma cintura fina, porém, não sabe mostrar, devido à postura que está escondendo. O visual que vai trazer um cara straight em cima, e uma cintura acaba ficando mais larga, por conta desse visual, de ombros mais estreitos. Então a postura também é uma dica muito importante. Galera, dica 6, que é o treinamento de vácuo, do Brexit, né? O vácuo, rapaziada, eu comecei a treinar vácuo sério, esse ano, pós minha última competição. Na minha última competição, eu já consegui fazer um vácuo, mas, pelo que eu vi dos outros competidores, não era o melhor. Então eu falei, cara, preciso correr atrás disso, e melhorar isso. O treinamento de vácuo, eu vou fazer aqui para vocês, na forma prática, deixar o Vitinho, falar como funciona. Beleza? Esse aqui é o vácuo, hein, gente? Então, galera, como vocês podem ver, de fato aqui, puxa todo o ar, ou seja, o diafragma está atuando aqui. O vácuo, primordialmente, ele faz com que você trabalhe o diafragma. O diafragma é um músculo que controla toda a respiração. Então, para a gente, quando está no palco, nós atletas, trabalhar o diafragma, né, com o vácuo, por exemplo, seria uma ótima opção para você conter aquela contração abdominal, que aí já vamos ter a próxima dica, e fortalecer, de fato, o diafragma nessa respiração. Galera, como faz esse treinamento de vácuo? É muito importante ter uma regularidade no treinamento, todos os dias. O melhor horário, eu creio que seja em jejum, né? Em jejum, todos os dias, eu tiro 10 minutos para treinar vácuo. Após o meu cardio, chego, treino o vácuo. Depois, quando você estiver mais avançado, tudo, você vai perceber que você vai começar a fazer durante o seu dia, entendeu? E vai estar cada vez melhor. Uma dica extra aqui. Eu, por exemplo, eu não paro para praticar vácuo, pelo menos não nessa fase que eu estou de manutenção, mas durante o dia eu me policio muito. Eu estou dirigindo, eu estou aqui, controlando minha parede abdominal, controlando. Uma dica extra, uso de cinta. Uso de cinta. Uso de cinta já inclui naquela dica da postura, ou seja, você está com a cinta ali durante o dia, ou antes de dormir, por exemplo, eu uso antes de dormir, ou seja, para dormir. O importante é você ficar um tempo com ela. Com ela. E aí, automaticamente o que acontece? Não é a cinta que vai reduzir sua linha de cintura, mas sim lhe dá uma coordenação neuromuscular, ou seja, você vai sentir que tem alguma coisa ele apertando ali, o próximo modo, ele apertando, então você vai estar com aquele abdômen contraído. A cinta vai estar lá lhe sinalizando isso, tem alguma coisa aqui apertando, então preste atenção nisso aqui. A partir do momento que você vai usando, com o tempo você vai acostumando. Então galera, vamos agora para a sétima e última dica, que é o fortalecimento do corpo. quais exercícios e como fortalecer o corpo? Principalmente exercícios isométricos. Um que eu gosto muito de fazer, faço bastante, que me ajudou também, foi a prancha isométrica. O Vitinho vai mostrar para vocês como faz agora e as variações que tem nesse exercício. Só um acréscimo. Essa prancha é muito importante. Eu, de fato, também gosto muito. Para mim é o principal. Sim, principalmente por exemplo, a minha pose que é o Men's physique, eu tenho que estar estático. Sim, com certeza. Então o abdômen e o brain você tem que manter. Então continua respirando enquanto eu estou com o abdômen contraído. A sua categoria, cara, principalmente precisa ter isso. Men's physique, preste atenção nisso. Porque assim, os clássicos, o bodybuilding, nas poses, lógico precisa, mas nas poses semi-relaxadas costuma fazer o quê? alongar mais o abdômen e não ficar contraído. Ele não. Ele já precisa realmente dessa contração o tempo inteiro. E um exercício que eu uso muito para controlar isso é o pataponte. E como você faz? É fundamental. Vamos lá. Isso aí. Mostra o shape de boneco. Ah, é. O neckstil. O Gracie, para quem me sabe, é isso. É isso. Você mantém a parede do abdômen contraída ao mesmo tempo que você consegue respirar. Ou seja, estou aqui na minha pose compulsória. Ó, não muda nada. Respirando. Mantendo. O exercício me ajuda muito nisso. É de fato a famosa prancha que você fez. Mas saiba por aquela série. Você costuma segurar quantos segundos aí, Vitor? Cara, normalmente um minuto. Um minuto, né? E você faz outras variações? Fala de lado, por exemplo. Atualmente, o Vitor Capial, que é o meu treinador, ele me indicou a fazer a prancha lateral. Prancha lateral? Foi uma coisa que eu senti que melhorou muito o fortalecimento do corpo como em si, como um todo. Principalmente, parte baixa do dorsal. Eu consigo ter um controle. Então... Nossa, sensacional. Mas está sendo uma dica para mim também, porque eu não sabia. Eu costumo fazer a prancha normal mesmo. É, tem essa ativação, né? Exato. Dá para ver perfeitamente, cara. E aqui, continua mantendo. Show de bola. Show. Então é isso. Galera, encerrando aqui, sete dicas de como controlar a sua linha de cintura. Então, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário para mais vídeos como esse. Quero agradecer aqui ao atleta e ao noficionista. Mentinho. Cara, deu uma aula, tá? Eu agradeço muito também que aprendi bastante. Galera, quem gostou já sabe, deixa seu like, com muita partilha e até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.